Fala em Drivers! Eu sou o Michael F. do canal Driver. Se você é um driver maníaco, já deixa aquele like rasgado aí embaixo. E se você é um novato no canal, como que eu faço para não ficar sabendo das atualizações dos vídeos? É só amedralhar o dedo aí no botão de se inscrever para não perder mais os conteúdos. Peguem a sua caneca de gasolina aditivada e roda a vinheta. Fala em Drivers! Por que o Mercedes AMG GT de novo? Porque o meu amigo lá do canal Speed Hot Wheels, Thiago, que faz algumas customizações, inclusive rebaixa algumas miniaturas, falou sobre a Mercedes aí, inspirado nesse modelo que acabei fazendo, com o teto preto e com o aerofólio. Eu achei legal citar, porque vocês dão uma conferida lá, que ele fez um trabalho muito bacana, que ele acabou utilizando o que? O próprio blister para fazer o aerofólio traseiro da miniatura. Ficou um trabalho muito bem detalhado, muito bem bacana. Então assim, você que está pensando em fazer algumas customizações, está tentando aí, pensando aí em se arriscar em algumas miniaturas, dá uma conferida lá, que eu acho que vocês vão gostar e muito de fazer aerofólios a partir do blister da miniatura. Um material que a gente joga sempre fora e não está nem aí pensando, né? Se você não viu esse vídeo aqui do Mercedes, confira aí no cardzinho também, quando eu falei dele, né? O review dele, quando apareceu aí a customização dele também, e ele está um pouquinho diferente, né? Estou estreando aqui também o spoiler de para-choque, né? Inclusive com os pregadores abaixo ali, colocados, né? E vocês me perguntam, mas, Michael, como que você fez isso? Exatamente com o mesmo material que o Thiago fez, com o próprio blister, né? Inclusive eu nem pintei aqui, vocês estão vendo, está até meio esbranquiçado por causa da cola. Vou esperar dar o foco aqui, ó. Eu nem pintei para mostrar para vocês como foi colado. E essa partezinha metálica aí, Michael, o que você fez? Isso aí é clipes, gente. É o clipes, o menor clipes possível aí na papelaria cortado e colado, né? Então, cortei o blister da miniatura, coloquei a própria miniatura em cima da parte do blister para marcar com a caneta, né? E depois cortei, e colei, e pintei, né? Só falta detalhar aqui. Como eu disse, eu deixei esbranquiçado para vocês verem que está colado, tá ok? Então a foto está aparecendo aí do Thiago, a Mercedes dele, que ele fez todo um trabalho de teto, um trabalho ali de capô também, e inclusive o aerofólio aí, traseiro também, de blister. O mesmo material que eu fiz o spoiler de para-choque. Essa ideia do para-choque aqui foi pelo Marcelo RC, outro customizador que falou para mim, usa o próprio blister para fazer isso, e aí não tinha dúvidas, acabei desenvolvendo aí também a técnica que muitos utilizam, tá ok? Então, Drivers, esse foi mais um vídeo aí exclusivo. O vídeo passado eu havia falado aí como identificar os seus amigos dentro do hobby. E esse aqui é um exemplo real aí, Thiago aí, que fez a miniatura baseada na que eu mostrei para vocês. Então, comentem aí embaixo o que vocês acharam da minha e da miniatura do Thiago. Visitem lá o canal dele também, né? Deem um like, compartilhem. Se você não é inscrito, se inscreva, que eu estou falando, você vai se arrepender. Você está perdendo conteúdos aqui exclusivos. Então a gente se vê. Até a próxima.